Hoje eu e o LG, meu personal, meu coach, preparamos, quer dizer, ele preparou, né? E o que você preparou pra gente? Vai contar pra pessoa em casa. Hoje eu preparei treinos aeróbicos pra você poder secar, mas ó, importante, dieta aliada com exercício físico. Isso sim a gente consegue atingir nosso objetivo. Também eu gravei um outro vídeo, um pouquinho antiguinho, mas tá muito bacana, que é onde que clica, LG? Aqui ó, pra vocês verem dicas pra secar a barriga. Chega de balablar, vamos começar, não esquece de deixar um like no vídeo e vem comigo. Você pode começar na esteira, uma velocidade confortável, por uns 5 minutos pra você aquecer, e depois você pode fazer entre 10 e 15 minutos, aumentando a velocidade a cada 2 minutos. Você pode fazer esse exercício na bicicleta também, e você aumenta a carga a cada 2 minutos. Você deixa ela um pouquinho mais pesada e continua a velocidade contínua no seu pedal. Pra quem não gosta de esteira, pra quem não gosta de bicicleta, também tem o elíptico. Você aumenta a carga do elíptico a cada 2, 3 minutos e deixa ele um pouquinho pesado. Mas não para no seu pedal, sempre continua na velocidade no seu pedal, não diminui não. Você pode escolher os aparelhos, você pode fazer na esteira, pode fazer na bicicleta, pode fazer no elíptico. Ou então pode fazer 2, escolher 2 e fazer no mesmo dia, não tem problema nenhum. Mas sempre respeitando os limites do seu corpo. A Gabi tá fazendo o abdominal remador, então não esquece da respiração. Na fase concêntrica, quando você tá subindo, você expira. E quando você estiver descendo na fase excêntrica, você inspira. A Gabi tá fazendo o abdominal infra, não esquece da respiração, é muito importante. Quando subir os membros inferiores, você expira. Quando você descer os membros inferiores, você inspira. Não esquece também de proteger a sua coluna lombar. Só vai colocar as mãos na lombar pra deixar ela bem protegida. As séries, podem ser de 4 a 5 séries, entre 12 e 15 repetições. E pra finalizar, a Gabi tá fazendo o abdominal, o oblíquo. O que ela tem que fazer? Tocar os calcanhares, elevando um pouquinho o tronco do colchonete. A respiração é um pouquinho mais curta, ela tem que inspirar e expirar mais rápido. Então esses foram os exercícios pra você conseguir afinar a cintura, secar a barriga. Na LG e também o que a gente pode falar pra galera, que não pode esquecer... Não pode esquecer da dieta e também praticar atividade física. Isso conta muito pro seu objetivo. Isso mesmo, corre me seguir lá no Instagram, arroba gabriatoz, que você vai deixar o do LG aqui embaixo também. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. 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 Tchau.